Ana, posso finalmente descansar? A sério? Então prepara-te. Mau, então porquê? Porque voltou o fantástico passatempo do querido Medeia Casa. Qual? O 760-2020-40? Exatamente. Basta ligar o 760-2020-40 e pode ganhar uma divisão totalmente renovada pela equipa do querido Medeia Casa em qualquer parte do Portugal Continental. Liga o 760-2020-40 e quanto mais ligar, mais hipóteses têm de ganhar. Já mudámos a vida há tantas famílias? Teremos muito gosto em mudar a sua também.